Então, olha que maravilha de Araticum, um formato um pouco diferente que temos aqui na coleção. Esse daqui é a Aratimóia, a nona ubatubenses. Embora ela foi descoberta no município de Ubatuba, ela tem uma distribuição maior ocorrendo na Mata Atlântica Litorânea e chegando até aqui no interior, na Mata Atlântica, da floresta semidecidual montana, ou seja, local com maior altitude, de 500 metros de altitude para cima. É uma espécie bem rara, não é uma árvore grande e também pode ser cultivada em praticamente todo o Brasil e também em vasos grandes. Vou polir aqui os frutos para mostrar para vocês abrindo eles também. Tem vários frutos aqui. E essa espécie aqui, ele tem esse nome, Aratimóia, por causa da casca dela, que parece um pouco com a Xerimóia, que é uma fruta dos Andes que tem a casca lisa, só que essa daqui tem a casca um pouquinho engulgada, mas não tem aquelas pontas que normalmente a Aratim tem. Olha que maravilha aqui, dos frutos folhidos. E esse ano, como tivemos pouca chuva, a produção foi um pouco prejudicada. Como pode ver, o fruto normalmente é desse tamanho, mas pode ver que tem frutos menores e maiores. Então esse daqui eu já abri ele. Olha, ele tem a polpa bem branca e também solta fácil da casca. E aqui a semente, também a polpa solta bem fácil da semente. Então tem um bom rendimento de polpa. O sabor lembra um pouco da pinha ou a temóia, que é a fruta das ananas mais conhecida por ser vendida comercialmente. Mas essa daqui tem sabor especial da natureza, que é diferente dessas frutas melhoradas para comércio. As frutas silvestres têm as propriedades naturais. Inclusive, para quem é diabético, como eu, o melhor é comer fruta silvestres, que ela ajuda muito na diabetes. Essas frutas comerciais, elas têm um brito de uma açúcar muito grande, que faz muito mal para a diabetes. Se eu comer uma temóia dessas comerciais, a diabetes já vai lá em cima. Então tome cuidado com essas frutas doces, que é a mesma coisa de você estar comendo açúcar. Então fica essa dica importante. Procure o que? As frutas silvestres. Ela vai regularizar a diabetes, regularizar o colesterol, vai ajudar muito na saúde. Além de você estar melhorando a sua saúde ou plantar uma fruta silvestre, como essa daqui, a aracimóia, você vai estar preservando a biodiversidade, que é uma maneira também de estar cuidando do planeta. Então, temos nudos disponíveis desse aracum maravilhoso, nativo aqui. Descober que eu mesmo descobri essa espécie aqui nas expedições. Então, para mim, tem um valor ainda mais sentimental, né? Porque foi um achado espetacular quando a gente encontra alguma fruta do mato que é desconhecida. E agora ela já é conhecida, já é cultivada por muitos colecionadores. E vale a pena plantar, então, aracimóia, tanto no seu pulmão como em base. Então fica aí a dica de mais essa espécie para ser conhecida, preservada e saboreada. Mais informações pode obter aí na descrição desse vídeo abaixo. Então, até uma próxima fruta rara. Tchau. 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 Tchau.